E o Manoel aí mandando pra gente superchat, muito obrigado pelos dois reais, Manoel. Faz um react do vídeo Soap Demo do Delac, Antoine Delac, né? Eu não sei... Ah, não, eu vi sim, eu vi esse vídeo sim, Manoel. Eu ia falar, eu não sei se eu vi esse vídeo, mas eu vi sim. Autos drama, né? Melhor que muita novela que a gente tem aí, aqui na nossa TV aberta, eu gostei. Eu só não faço react, Manoel, porque eu acho meio, sei lá, sem propósito, eu não sei. Eu sempre fico sentindo que se eu fizesse react eu estaria roubando views dos vídeos, sabe? Tipo, eu poderia ter mandado os meus inscritos irem assistir o vídeo, em vez de eu fazer um vídeo assistindo o vídeo, e aí eles assistem o meu vídeo em vez de ver o vídeo original, sabe? Que é o que realmente tem o conteúdo que a gente quer ver, sabe? Sei lá. Tem uma época que um pessoal estava fazendo uns YouTube Pups aqui do meu canal, uns até bem legais, sabe? E eu fiz alguns vídeos reagindo, e foi divertido e tal, mas eu fiquei me sentindo meio mal, sabe? Assim, os próprios caras que fizeram os Pups pediram para eu fazer vídeo reagindo, sabe? Então, não é como se eu estivesse fazendo uma coisa à revelia da vontade deles. Mas eu fiquei me sentindo meio mal pensando que eu poderia estar, na verdade, dando views para esses canais, sabe? Mandando gente para assistir o vídeo deles, e fazendo react não era isso que eu estava fazendo, sabe? Então, não sei, eu acho meio estranho essa coisa de fazer react. Eu também não sou muito fã de assistir conteúdo de react, então, sei lá, eu não consigo entender. Então, é por isso que eu acabo não fazendo react de animação, essas coisas. Eu acho que, assim, na minha opinião, tá? Conteúdo de react é interessante quando a pessoa que está reagindo tem alguma coisa a acrescentar sobre o conteúdo. Então, por exemplo, nos últimos meses, né, tem um canal de tecnologia gringo, o Linus Tech Tips, que fez um desafio de usar Linux, acho que por um mês eles foram usando Linux e fazendo, completando meio que desafios, sabe? Usando sistemas operacionais com base em Linux para o dia a dia deles. E aí eu vi vários canais de tecnologia que costumam postar vídeos sobre Linux fazendo reacts, né? Aí ele não vai tentar dar o trickstab. Tá, consegui dar o airblash ali, menos mal. Beleza. Mas é, aí eu vi vários canais de tecnologia, né, galera que usa Linux, fazendo react aos vídeos do Linus Tech Tips. E aí o povo ia comentando, sabe? Porque eram pessoas mais experientes com Linux, iam fazendo comentários sobre o que eles achavam que podia ter sido melhor ou não nos vídeos do Linus Tech Tips, sabe? Aí eu acho que faz sentido esse tipo de conteúdo. Porque aí a pessoa que está fazendo react tem alguma coisa a dizer, alguma coisa, sabe? Interessante a acrescentar ali. Mas acho que a esmagadora maioria desse tipo de conteúdo não é assim. Então é por isso que eu acabo não fazendo, porque eu fico pensando que eu não teria muito a acrescentar. Os meus vídeos mesmo, se você parar pra pensar, tirando os vídeos em que eu faço um script, né, pesquiso, preparo alguma coisa especial. Quando é só vídeo de gameplay ou só destaque de live, eles mesmos não têm muita coisa especial mesmo e tal. Eu já não falo nada muito demais assim, então eu fico pensando que eu não sou uma pessoa interessante o suficiente, sabe, pra fazer esse tipo de conteúdo dar certo. Então é por isso que eu não faço. Tchau, 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 tchau.